Bem, amigos do Quintalimento, você pode estar vivendo, preste atenção, um evento histórico. Não é o último de a economia. Mas não é por falta do interesse do programa, graças a Deus. A agência é boa, continua compartilhando. Me siga no Instagram, é lá, arturmachado.sp e divida com os amigos. O motivo é que eu resolvi testar fazer os ovos Benedict. Olha que beleza. Olha, ó, entendeu? Tem dois aqui que eu fiz que não são Benedict. Mas, ó, que beleza. Teste casa. Então, hoje você presenciará, provavelmente ou não, o último de a economia, a depender da minha... Se eu não errei aqui e fiz uma lambança. Bom, vou comer e voltaremos para falar fora do São Petersburgo. BRICS na reunião da Rússia. Invasão dos árabes na África. E no Brasil. E a guerra quente. Inevitável? Talvez não. Vou comer. Bem, amigos do Quinto Elemento, isso aí. Estamos de volta. Estou de volta. Diretamente hoje em São Paulo. Mas de volta de São Petersburgo, Moscou. Para falarmos sobre o cenário geoeconômico. Sobre o que aconteceu no Fórum. O que aconteceu na região dos BRICS. O que está acontecendo no mundo em função dessa guerra que já vivemos, estamos vivendo, principalmente entre os tecnocratas e, de fato, as pessoas que querem a sua livre iniciativa, os indivíduos que preservam a liberdade. Essa é a verdadeira guerra e isso está mais caro que nunca. Vamos direto ao ponto, porque temos pouquíssimos minutos. Porque são muitos assuntos. E você sabe que eu sou censurado constantemente pelo editor do Quinto Elemento, que me chateia sobre a aparência. Hoje eu não estou que nem o Pepe Escobar mesmo, já que falava que sou o Pepe, meio descabelado. Mas estou com o meu super café da Geoeconomia, para o nosso patrocinador e também com o nosso querido Jubileu. Estamos aqui juntos, como sempre. Vamos lá. De fato, vi com primeiro bastante entusiasmo todos os avanços que você vê no Fórum Econômico de São Petersburgo. Primeiro, não havia só russos, ao contrário do que se propaga em alguns lugares. Você tem uma presença massiva de asiáticos, de diversos países, não só da China, mas também da China, também da África. E evidentemente, bastantes empresas e número significativo de empresas que estavam lá, vindos da Rússia. Mas, por que bastante entusiasmo? Porque você vê uma tecnologia, um movimento tecnológico e econômico bastante forte. E para quem gosta de empreender, é natural você olhar aquilo e falar, cara, que coisa sensacional. Cuidado de empresas, tecnologia, pensamentos, etc. Mas, vamos para o aspecto geopolítico, para a gente entender um pouco. Eu tive alguns encontros, reuniões, que foi ser com muita gente. E, de fato, há uma percepção generalizada que nós, e dessa vez o chanceler alemão está correto, nós vemos um Zeitung, Wenden, não sei falar alemão, mas é um ponto de inflexão. E talvez um ponto de inflexão que seja, de fato, que separe eras. Nós não vamos mais viver o que o mundo passou nos últimos 50 anos. Esse modelo de 50, 60 anos no mundo é um dado que é considerado acabado, não só pelos russos, pelos indianos, pelos chineses, pelos europeus também. Isso também se reflete na vitória da direita, que era evidente que ia acontecer. E falei bastante aqui no programa de Geo Economia e no Quinto Alimento também. E o motivo dessa, digamos, nova revolta, ou pelo menos a vontade da Eurásia assumir um protagonismo mundial, independente das políticas do Ocidente, se dá, na minha visão, pelo mesmo motivo, exatamente o mesmo motivo, que a direita ganha na Europa. E essa foi uma notícia boa. Mas voltando ao fórum. A gente, para entender o que está acontecendo, precisa voltar ao velho e bom ZigBee New Brzezinski. E ele colocou, no livro dele, acho que é o grande The Great Chessboard, aliás, acho que é o And The Great Chessboard, ele colocou que o grande motor da hegemonia americana e do domínio do poder americano se deu e se daria por quatro grandes motivos. Primeiro, uma força militar sem comparação global. Segundo, uma força econômica que seria mostrada, evidenciada, por ser a maior locomotiva de crescimento global. E eu vou falar já desses dois itens. O terceiro seria o tecnológico, pela sua capacidade de inovação e criatividade. E o quarto, e não menos importante, seria o cultural, o American Way of Life. Então as pessoas, começando pelo último, olhavam para os Estados Unidos, olhavam para o Ocidente com ar de admiração. Eles olhavam para o americano, que tinha a família, o carro, a casa, a calça jeans, a música, o fast food, o esporte. Tudo isso gerava uma ordem social. Veja só, o American Way of Life, em determinado momento, não foi apenas um modelo econômico, materialista, que produziu bens materiais. Ele apontava para uma direção, para uma direção de propósito. E, inclusive, em um livro que fala sobre a queda do Ocidente, se atribui o início da queda do sistema americano exatamente ao fim da influência do protestantismo dentro da economia e da estrutura da sociedade americana. Mas eu não vou levar para o aspecto religioso essa questão teológico, vou levar especificamente para o aspecto prático. Isso fazia parte do American Way of Life. As pessoas queriam estar lá comprando as inovações tecnológicas, usando calça jeans, rock and roll, lutando, aprendendo artes marciais, aprendendo uma série de benefícios, a sendo mais eficientes, a ter uma prosperidade material, mas sem perder os valores familiares. Enfim, havia esse pacote. E o que a gente nota, voltando aos dois primeiros itens, é que tanto a expansão militar quanto a econômica, a econômica, como nós já falamos aqui, ela foi feita basicamente pelo princípio, pela ideologia do crescimento. O paradigma do crescimento, que foi feito pela CDE, falamos nos programas anteriores. E o militar acabou sendo uma consequência do fim do padrão do Bretton Woods com a adoção do novo sistema monetário internacional. onde o sistema monetário nacional permitiu que os Estados Unidos emitissem dólares sem nenhum tipo de balanço, de contrabalanço, de contra-freio ou de freios, e que simplesmente ele foi emitindo, 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 e basicamente entrou nessa rapuca da financiarização, onde os Estados Unidos podem ter déficits gêmeos, e esses déficits gêmeos faziam com que, obrigatoriamente, os bancos centrais que estavam recebendo dólares, teriam a obrigatoriedade de comprar treasury. E isso houve uma mudança do sistema monetário internacional, foi isso que prevaleceu e gerou essa hegemonia nesses quatro itens. O que isso significa? Isso significa um arranjo. Então, a expansão da geopolítica americana nos últimos 5 a 60 anos se deu por uma rápida industrialização dos países pós-segunda guerra, a uma necessidade absurda de commodities, petróleo, que os Estados Unidos naquela época tinham de sobra, e de recursos energéticos, e por uma busca de uma nova ordem, um novo arranjo econômico pós-guerra. O que aconteceu com o sistema monetário internacional se tornou absolutamente essencial para isso. E eu já disse nos programas anteriores como a questão das sanções e o uso do sistema financeiro se tornou importante para isso. Agora, o que aconteceu? Para entender o motivo dessa velocidade de uma rebelião, de um rompimento, digamos, da Eurásia, a gente tem que fazer um comparativo que o próprio Zebrinsky faz no livro dele, quando fala de Roma. Ele fala que Roma caiu por alguns itens, eu vou falar de três, ele fala quatro, cinco, eu falarei de três. Um, pela Ubris, uma Ubris, um orgulho, uma petulância de um longo período imperial que acabou gerando um hedonismo cultural que enfraqueceu o desejo da elite política pela grandeza, pela nobreza. Esse foi o primeiro item. Ou seja, uma petulância que tornou aquele império um hedonismo cultural e se esqueceu o investimento nas virtudes, na grandeza, na boa educação. Segundo, uma inflação. Naturalmente, houve uma inflação que fez com que o sistema parasse de funcionar sem sacrifício social. E o terceiro item foi exatamente a combinação dos dois, um decaimento cultural, intelectual e uma divisão política que tornou Roma absolutamente vulnerável. Essa comparação é extremamente razoável e próxima do que nós estamos vendo hoje. Uma Ubris do ouqueísmo, uma Ubris do progressismo liberal americano, uma Ubris desses liberais e não liberais que acham que não erraram em nada na formação desse canal de globalização e que querem implementar a qualquer custo a sua ética, que é refletida nos sistemas econômicos e nessas pautas do fundamentalismo ambiental, do controle de compliance, da imobilidade do capital. Quando eu digo, fazendo essa comparação, eu estou voltando a esse ponto, é porque no fórum você percebe o gatilho que tornou que a Eurásia como um todo, e eu não digo só os governos, mas as pessoas olhassem para o ocidente e falassem, eu não quero isso daí. Nós tivemos a perda do que na época de Roma se chamava de civis romanus sum. O que é isso? As pessoas olhavam em Roma e falavam assim, eu sou um cidadão romano, isso é até bíblico, Paulo na Bíblia fala, eu sou um cidadão romano. Ele olhava para aquela ordem social com um nível mais alto de definição, de admiração. Era uma espécie de orgulho, de aspiração, as pessoas queriam ser cidadãs romanas. Era uma espécie de superioridade, sim, cultural, intelectual, que justificava esse senso de poder imperial. O alqueísmo derrubou isso, nós vemos piada. O que eu posso dizer que eu vi no fórum é que o alqueísmo, toda essa agenda do racismo estrutural, da queer, do psicologismo, do excesso de sentimentalismo, do relativismo, de que o que é verdade é aquilo que eu falo, toda essa afetação que se tornou a sociedade, fez com que a Horácia olhasse para nós, agora com desdém, com piada. Nós somos piada na África, nós somos piada na Rússia, nós somos piada na China, nós somos piada na Índia. Esse aspecto do alqueísmo virou um aspecto geoproítico, sim, nós viramos piada em todos os países da Eurásia. Ou seja, a Eurásia não quer esse novo civita, o alqueísmo, sum. Eles não olham mais com admiração. E esse gatilho, essa fólvora, que fez com que os governantes falassem abertamente, olha o que esses caras são, olha o que eles estão virando, olha o que eles estão defendendo, olha a loucura do Ocidente. Aliado a isso, não tenha dúvida, o liberalismo progressista, o woke, causado pelo Obama, Clinton, desde 90, agora pelo Biden, e com reflexo no Brasil, eles utilizaram de forma excessiva as sanções. As sanções econômicas, para a implementação do mais grande ideológica, inclusive o woke, elas destruíram a confiança de uma cadeia global de fornecimento. Não foi a pandemia. A pandemia destruiu a cadeia. A confiança na cadeia foi destruída pelo número excessivo de sanções que vêm sendo utilizadas nos seus aspectos econômicos. Entendam isso. O compliance virou o grande mal do Ocidente. O excesso, a utilização do sistema de compliance para o mal, a utilização das sanções econômicas fez com que se percebesse que o sistema jurídico econômico não protege mais a propriedade privada, as transações e o patrimônio. Você já tem leis nos Estados Unidos, estava conversando outro dia com um deputado aqui de direita do Brasil sobre finanças, e ele falou assim, Arthur, na Califórnia, tem uma lei que se você deixar o seu dinheiro parado por não sei quanto tempo, esse dinheiro sai da sua conta e vai para a tesouraria do banco. Porque isso vai ser movimentação. Ou seja, a lógica por trás disso é que não existe acumulação mais. Eles querem acabar com acumulação. Eles querem apenas promover a velocidade do capital. que é um pouco desse modelo do The Growth. Quer dizer, achar que nós não estamos sofrendo já um socialismo causado por uma tecnocracia woke vindo desses liberais americanos é uma alienação. Nós estamos vivendo e isso está se tornando real. Veja, inclusive ele me deu um dado que eu não conhecia. Ele virou e falou assim, Arthur, o dinheiro, o Swift, ele foi o argumento, por exemplo, para que houvesse uma pressão na igreja católica para a troca do papo. Eu sou protestante, não conheço, mas isso é um argumento que eu tenho de uma pessoa que eu tenho reputo com confiança e credibilidade suficiente para poder dividir isso com vocês. Então ele me disse o seguinte, chegou uma hora e falou, cara, você tira o Heitzinger aí e nós vamos cancelar o Swift do Vaticano, do Banco do Vaticano. E aí ele falou, para, porque se vocês cancelarem o Swift do Banco do Vaticano, cara, o cara para de arrecadar. De fato, o que os progressistas democratas americanos, com o apoio dos brasileiros, dessa turma Silva Meire, dessa galera que está aí, fizeram, cara, é um crime de guerra, é um crime de destruição do Ocidente. Eles destruíram um sistema que começa com a destruição sistemática, assim, da economia mundial, mas ela vai aumentando para uma destruição completa de valores que criaram a nossa cívitas. Isso, para mim, foi a grande leitura do fórum. Essa, para mim, é a grande leitura. O resto, são manifestações disso. São manifestações disso. E eu vou dar esse exemplo para vocês. Então, a gente tem que ter muito entendimento que esse neoglobalismo, ou neoliberalismo, perdão, globalista, ou queísta, empurrou, e vem nos empurrando, para longe de uma cívitas. E essa cívitas nova que ele está propondo, nada mais é do que grupos identitários tribais, que está incentivando a formação dessa tecnocracia que se expande as atividades da vida de todo mundo e que cada vez aumenta mais o totalitarismo. Isso não foi apenas por acaso. Isso faz parte do trabalho do Zygmiel Zebrinsky naquela comissão trilateral. No livro, eu já disse aqui várias vezes, e recomendo que se leia A Exaustão, que é o Entre Duas Eras, ele fala claramente que existiam quatro níveis de evolução histórica. A primeira seria o cristianismo, porque ele é um senso de coletividade, o segundo como evolução ao cristianismo seriam as nações, o terceiro o marxismo, e ele defendia o marxismo, não se iludam, ele defende abertamente no livro, e o quarto você tem a tecnocracia como regime máximo. Então, ele expande isso, ele faz esse projeto junto com David Rockefeller, e isso vai para a Ásia. Então, vamos falar um pouco mais sobre algumas questões curiosas. Quer dizer, ao encarar essa mudança de cívitas, qual é a relação que você está tendo hoje dos liberais e não liberais no mundo? Eles estão tendo uma reação absolutamente de alienação, eles não querem perder o poder, os globalistas, os grandes oligopólicos não querem, e eles estão fazendo isso também em exaustão nos jornais. Veja, o Farnes Chautama se publicou, eu estava viajando e até brinquei, eu estou em uma crise de pauta, ele publicou uma matéria chamada O que deu errado no conservadorismo liberal. Hein? Conservadorismo liberal já são duas coisas que não batem, mas eles já empurram isso no seu título. E ele foi escrito mais ou menos pelo Edmundo Fawcett que tem vários livros sobre conservadorismo. E a orientação, quando você vai ler todo o suco, e não é o primeiro artigo, eu falei sobre o artigo que saiu do indiano lá, que trabalha para a fundação Rockefeller Investment, teve um outro do Martin Wolf que saiu logo depois, como teve a manifestação aqui do Novo no Brasil tentando dizer olha, eu sou uma direita liberal, como teve manifestação de alguns jornais brasileiros dizendo, olha, precisamos aqui do libertário. Tem algo novo vindo aí que é a mesma podridão, sujeira e nojeira dos últimos 50, 60 anos que só representa essa litizinha oligopolista que existe no Brasil do pagando bem que mal tem. Que mais ou menos quer dizer o seguinte, deixa a economia, nós tocamos aqui com os oligopólios liberais, nós dominamos os sistemas produtivos e a gente topa a sua pauta conservadora comportamental. A boca a c... Você tem então, e ele adota nesse artigo, uma série de conjuntos mal feitos, tá? Mas qual é o grande ponto dele? O ponto dele é dizer o seguinte, fora do liberalismo, do conservadorismo liberal, a única coisa que existe é o fascismo. Você entende o tamanho da FDP-tagem dessa turma? É porque é isso, ele começa a dizer, atacar como se fosse uma sabotagem de dentro, que fora de um conservadorismo liberal, o que existe é uma alienação. E ele escreve isso, tá? Ele fala que o conservadorismo nasce de uma promessa conflitante entre capitalismo e estabilidade social. E aí, nos jantares, faz um debaixo, nos jantares, que eram feitos nos conservadores, com isque e tal, você tinha um problema que era, que depois migou para as redes sociais, saiu dos jantares, nas famílias, que era defender a dinâmica do capitalismo, da competição e etc. E, ao mesmo tempo, discutir sobre a quebra dos valores familiares e dos problemas de valores que existiam na família, mas que eram concorrência e consequência dessa estrutura, desse arranjo de capital que era a competição e etc. Aí eu sempre alerto, cuidado, isso é canalice, canalice, porque dá a ideia de que existe um único arranjo no sistema capitalista, que é o neoliberalismo globalista, o que é uma mentira. Então eles sempre apontam que só existe, quando se fala de capitalismo, quando se fala de economia, quando se fala da livre iniciativa, na verdade, significa livre mercado. Então é sempre apontar para essa ideia de que só uma economia globalizada, sobre uma constituição global, sobre a separação do domínio e do império, que era lá do conceito do Carl Smith, tudo isso que a gente falou nos programas passados, ele sempre vem com essa história. Então é sempre essa mentira, essa sem-vergonhice, em que ele então fala, para piorar, que o único cara que aponta a solução para isso corretamente foi o Edward Lutowalk, que há 30 anos atrás escreveu o artigo Por que o fascismo é a onda do futuro. Veja, esse é o tipo de gente que está aí no novo, esse é o tipo de gente que é o neoliberal, que é o fofinho do MBL, que no final das contas quer fingir que o conservadorismo sem eles é fascismo. Apoiando e reforçando um estereótipo de esquerda para acabar criminalizando esse movimento político e mantendo o teatro das tesouras. Então é esse tipo de sem-vergonhice que está lá. E ele fala, para terminar aqui e voltar um pouco ao fórum, que é importante a gente analisar, ele fala o seguinte, pela minha anotação, ele esquece que o liberalismo nada mais é do que o materialismo com o individualismo. E esse materialismo com o individualismo, nesse nível do individualismo, gerou exatamente a pauta de que você é um ser que cria suas próprias regras, que é altamente iluminista, que é hedonista, que criou a sociedade da ética libidinal, que permite o aborto, a venda de órgãos, todo esse tipo de pauta que aí, cara, quando você pergunta a essa turma o que vai fazer com isso, porque aí ele não consegue mais ser libertário, entende? Então é inacreditável que estão defendendo o libertário, é inacreditável, é uma coisa que, sei lá, analfabetismo básico sobre o que é o cristianismo e o conservadorismo. Mas enfim, e ele fala isso tão abertamente que ele diz o seguinte, que o conservadorismo ele vira de um lado que é fantasia e um lado que é real. O lado real é que a democracia liberal para ele falhou, preste atenção, em responder as mudanças estruturais da massa, da globalização. não senhor, ela não falhou, ela provocou. Então ele está tentando dizer o seguinte, olha, a gente falhou na resposta. Não, você é a causa. Então o liberalismo é a causa disso. Esse neoliberalismo globalista, ou queista, é a causa. Ele não falhou em responder, ele causou e sempre causará. Então, já começa uma análise errada. E quando ele vai para a questão da fantasia, ele fala o seguinte, olha, e ainda vive de uma alucinação, quase uma teoria conspiratória, que o mauzão da história é elite, é elite liberal. Nós não somos maus, nós somos a solução. Ou seja, é sempre uma construção para que eles possam trocar o sistema de pagamentos, os meios, mas manter o domínio econômico dos globalistas. Ou seja, um canalha. Mas esse é o movimento que nós estamos vendo aqui. Agora, sim, o que a gente vê na Eurásia, no Fórum, é que ninguém mais quer esse novo civitas, o oqueísmo sum. E aí, é muito fácil para os governantes mobilizar a opinião pública para se opor a esse movimento. E sugerir uma construção de novo arranjo, que eu não posso chamar de ordem, novo arranjo mundial, baseado na loucura do Ocidente. Então, entenda, hoje, os governantes não falam para os grandes centros. O Putin não fala para Moscou. O Xi Jinping lá não fala para o grande centro. eles falam para o interior, eles falam para exatamente o povo que está lidando com essa maluquice. E propõe uma reação. Ora, qual é a reação que esses caras estão fazendo? Entenda o seguinte, o grande mal de todo esse sistema é o controle do sistema monetário, da mobilidade, do capital, da indústria do compliance. Isso foi a grande bomba de Newton. Veja só, isso tem sido usado ao máximo pelos temas dos democratas americanos. Eles usaram isso, por exemplo, já falei do Irã, já falei de vários eventos. hoje, para trocar o Papa no Vaticano, eles usaram, por exemplo, um instrumento, por exemplo, para aprender na época uma das executivas lá da Huawei, sei lá o nome desse negócio, da empresa de telecomunicações, de chips da China, junto com um conluio feito com o HSBC. O HSBC tinha, na época, tinha sido descoberto que eles tinham lavado mais de 2 bilhões de dólares para o tráfico de drogas, um cartel, e ele tinha um problemaço junto aos procuradores americanos, e depois de algumas negociações, os procuradores americanos, então, pediram para que o HSBC produzisse provas de um conluio, de uma fraude financeira causada pela dona da Huawei. Eles produziram esse material, e aí abriu espaço para que ela, então, pudesse ser processada nos Estados Unidos. Então, veja bem, toda essa questão de fraude, a utilização do sistema bancário, de corrupção, isso tem sido utilizado como instrumento já político, e não é de hoje. E esse é o motivo de que a Eurásia, hoje, se levanta contra a confiança no sistema americano. É impossível se manter, hoje, o sistema monetário, e os meios de pagamento e o fluxo de recursos do jeito que foi construído, simplesmente porque ele se tornou uma arma não confiável, e se tornou uma arma que isola as pessoas. Um exemplo clássico que eu dou sempre é simples, se sancionarem você, apesar de você ser brasileiro, você fala, tá bom, não vou mais para a Disney, não é o que vai acontecer. O Itaú vai fechar sua conta porque ele não pode se relacionar com você, mesmo em reais, mesmo sendo brasileiro, porque não existe lei que te proteja isso, e ele vai dizer que ele não quer se relacionar com você porque ele não quer perder a conta dele de custódia em dólares. Se você quer realmente tornar o Brasil independente e soberano, nós precisamos de leis que nos protejam contra isso e precisamos estar conectados a todos os sistemas de pagamento. Essa é uma realidade. Agora, o que tem acontecido? Eu vejo com muito assombro o que tem acontecido porque a gente tem simplificado nesse detrito de ideias que é análise geopolítica no Brasil a um problema dos Estados Unidos contra a China, ou contra a Rússia. E não está se tentando entender o que realmente tem nessa esquizofrenia intelectual que é a beira da análise de ginasial. O que está se formando na Eurásia, gente, é uma divisão entre três países. Três países, para mim, e essa minha leitura lá, dividiram a sua zona de influência para garantir a sua sobrevivência e o seu domínio num conceito de multipolaridade. Se esses caras serão tecnocratas no futuro, tem grandes chances de uma parcela ser tecnocrata ou parcialmente tecnocrata? Eu não sei te falar. Tem esse risco? Sim. Porque, volto a dizer, os Estados Unidos, na época, dos Ibris, que levou esse conceito de tecnocracia para a China e para a Ásia, como uma alternativa ao modelo capitalista tradicional. Mas, veja, o que nós estamos vendo hoje é que nós temos três países, e eu te digo isso com certeza, controlando e dividindo e planejando o mesmo mundo mundial. Rússia, China e os árabes, os Emirados. Isso é dado, com zonas de influência muito claras. Como está sendo dado isso? A China, controlando a Ásia e parte da África, com alguns investimentos em alguns setores no Brasil. Os Emirados, com um investimento gigantesco que eu falaria daqui a pouco, com mais de 97 bilhões de investimentos apenas na África, e você vai ver aonde, controlando portos e investindo maciçamente no Brasil e no aspecto cultural. Golf, copando com o time de futebol, golf, etc. Os Emirados representam um braço hoje desse novo controle hegemônico muito maior do que a China. Não estou dizendo que a China não é, mas a China está mais focada no sul global, sim, na importação de alguns produtos, de tecnologia e de alto valor agregado, também pensando na economia verde e também no controle de alimentos e portos, mas os árabes também. Isso é visível, e a Rússia como uma capital política que irá relacionar esses caras junto com a Europa, até porque ela tem poucas ogivas, tem pouquíssimas ogivas nucleares, então ela é uma força militar. Então, de fato, esses caras estão controlando isso e tentando isolar a África, perdão, a Europa e os Estados Unidos. Posso dizer de três palestras importantes para a gente entender o que está acontecendo sobre isso. Primeiro, e falarei sobre os BRICS, que é uma reunião mais importante do que o do fórum. A primeira palestra que teve foi interessantíssima, uma delas, não foi a primeira que eu assisti, mas eles consideram hoje e falam da orientação futura da sociedade moderna como um conceito de segurança moral, ou seja, a moral e os valores, sejam eles cristãos, sejam eles islâmicos, sejam eles do confuncionismo, mas a formação de valores passou a ser uma questão de segurança nacional, porque eles entendem que as revoluções coloridas foram feitas através desses grupos identitários que colocam um contra o outro e isso passou a ser uma questão de segurança nacional. Complexo, muito para a gente explorar sobre isso, de bom e de ruim, até porque, imagina, se o cara entende que a segurança nacional no caso da China, por exemplo, é o confucionismo e a forma deles de não acreditarem, por exemplo, no cristianismo, eles podem perseguir cristãos baseado em uma lei de segurança nacional de soberania. Então, nós temos que ter cuidado com isso, mas é um ponto relevante, ele vê a segurança moral como segurança nacional. Segundo, água. Eles falam em uma palestra onde a água vale mais do que o ouro, e isso está diretamente relacionado a um dos ídios que eu vou falar, que é o cinturão de segurança alimentar e foi um painel entre Rússia e África onde eles estão vendo como utilizar de forma eficiente favorecendo a África revidentemente desses outros países, os 9% da reserva de água que a África tem, que é uma das mais puras do mundo, representa 9% de toda a reserva global e aí o Brasil é absolutamente estratégico, o Brasil tem uma reserva de água potável pura que é absolutamente estratégico para todo mundo, mais importante que comida e que tudo isso está falando de água. Terceiro ponto importante foi os BRICS. Veja, os BRICS estão criando um cinturão de segurança alimentar e um cinturão significa uma fronteira, uma fronteira significa que tem gente dentro e tem gente fora e nessa segurança há uma prioridade, nessa prioridade não estão os Estados Unidos e a Europa, ok? Então eles entenderam que energia, sistema de pagamentos e alimentos é absolutamente chave e esse tripé que está sendo montado para o domínio da hegemonia eurasiana eurasiana nos próximos séculos. Então isso está sendo planejado com calma, eles não entendem, falam inclusive que não vai ser rápido, eles falam que vai demorar 50, 100 anos, mas é um planejamento que está sendo feito. E aí entra o ponto mais importante que é o sistema de pagamentos. Esse, quando o cara, e eu fui numa palestra que estava presidente do Banco Central Russo e de outros países lá, acho que dos árabes também, e ele virou e começou a falar o seguinte, olha, nós já estamos, quando eles falam, eles não estão planejando, eles estão anunciando, nós já estamos fazendo testes de sistema de pagamentos em que uma transferência, por exemplo, de um brasileiro que está em Dubai para a China acontece em minutos. Para você ter ideia, o SWIFT da rede europeia e americana, que é o mais usado no mundo, quando você manda um SWIFT do Brasil para a Europa, ele demora de 5 a 10 dias úteis para ser processado. Os caras estão falando de minutos. Então, eles estão dando uma ideia de que você vai ter velocidade no sistema de pagamentos para facilitar a transação entre países e, principalmente, criar uma moeda apolítica e descentralizada para que você, indivíduo, possa comprar, etc., e fugir do controle tecnocrático. E isso é muito importante porque todas aquelas moedas digitais que nós vimos do Central Bank Digital Clearing, que é um modelo europeu que o Trump tentou avançar e etc., tudo isso foi criado para um instrumento de controle. a gente tem que manter isso na cabeça. Você só controla, esse é o princípio básico da engenharia, você só controla aquilo que você monitora, que você tem que monitorar e que você consegue medir. Se você não consegue medir, você não consegue monitorar, você não consegue controlar. Então, eles entendem que para conseguir conquistar o fluxo de dinheiro de grandes fundos e grandes empresas e de parcelas do Ocidente, é necessário uma moeda apolítica e descentralizada para não trocar de gaiola, pelo menos no sistema monetário, ou seja, sair da gaiola dos globalistas, democratas ou queístas e cair tecnocratas nessa outra gaiola. Só que veja, parece bonito, mas se o cara está apostando numa moeda de transição ou de compensação que é o crédito de carbono e estão investindo nessas economias verdes e estão, dê-se a moeda descentralizada, porque depois ele vai ter o controle do sistema da moeda de carbono que vai te obrigar a fazer compensações. Então, a gente tem que ter muito cuidado também os movimentos que estão sendo feitos, porque lá tem algumas digitais tecnocratas também, num momento aparentemente liberal, aparentemente não liberal do liberalismo, mas que te dá ao indivíduo certa liberdade e que garante a preservação da sua individualidade, o que é ótimo, mas isso pode mudar. Então, nós temos que ter cuidado com os movimentos, mas de fato, onde está sendo feito um modelo, esse modelo de construção de um cinturão onde você tem um meio de pagamentos eficiente, descentralizado e apolítico, um cinturão alimentar e uma autonomia energética. essa é a construção que está sendo feita. Agora, eles entendem, veja bem, que é inevitável, inevitável, face todos os erros dos políticos democratas ou queístas dessas progressivas vagabundos que tomou conta do mundo, uma guerra quente. E a guerra quente será feita, será quase nada pelos, provocada pelos democratas americanos com os democratas europeus e por isso que a volta do Trump e a vitória da direita na Europa pode ser um sinal de paz, de uma reconstrução, de uma competição aberta, limpa e que possa não gerar guerra. Com democratas, a guerra é inevitável causada pelo esse novo civitas ou queísmo sum. E a sinalização 17 face esses movimentos e a da direita foi o pior possível porque eles criaram e foram lá e confiscaram, vão confiscar de fato as reservas dos bancos centrais, no caso do Banco Central Russo. O que ele está dizendo? Nós não somos confiáveis. Se você não seguir a nossa ideologia, nós podemos inclusive confiscar suas reservas. Inclusive, os Estados Unidos agora estão aprovando uma lei em que você para confiscar bens não precisa nem passar mais pelo Congresso americano. O presidente vai ter essa caneta. Ou seja, se o Biden quiser confiscar o bem de cristãos brasileiros, ele poderá desde que aquilo não atenda à ideologia que ele acredita. Ou seja, não precisa nem mais passar pelo Congresso à aprovação. Você está tendo uma autorização de roubo estatal com fisco. Aquela ideia que surge lá atrás que nós falamos do confisco que vinha para combater o tráfico de drogas e ela vai ganhando tamanho, vem também com as medidas anti-corrupção e que vão aumentando com fisco, cautelares de bloqueio, controle financeiro compliance, ela está culminando no seu ato mais totalitário possível, que é um presidente de ofício, ou seja, com a sua canetinha, ir lá assinar o confisco de bens de determinados grupos que não concordam com ele ideologicamente e diz agora esses bens são meus. Ou seja, é o fim completo do Estado de direito, não existe governo da lei. então isso é o fim absoluto da confiança de um sistema em que sua propriedade é protegida. E a pergunta é o que nós brasileiros vamos fazer com isso se a gente vai criar instrumentos jurídicos que protejam os brasileiros e protejam o nosso dinheiro, a nossa propriedade e isso é uma tarefa assim do Congresso Nacional e não adianta dizer que não tem jeito porque o Congresso não faz nada, deixa de ser bundão, levanta, vamos pressionar o deputado porque sim, tem bons deputados que querem fazer algumas coisas sim e estão dispostos a mudar essa legislação. Mas vamos falar agora um pouco da guerra quente, do que está vindo por aí. Veja, a reunião mais importante não foi do fórum, a reunião mais importante foi do BRICS, foi em Novgorod, na Rússia, e que basicamente juntou os BRICS estendido. O que isso quer dizer? Veja, os BRICS hoje, meu caro, não é mais o conceito da Goldman Sachs, os BRICS hoje já tem 30% de toda a terra do planeta, 45% da população, 40% da produção de petróleo e reservas de energia e tem um GDP, em termos de poder de compra, maior do que o do G7. Então não dá para olhar para o BRICS mais como um conceito criado por um globalista da Goldman Sachs, mas por uma união ali de países que de fato estão se colocando para fazer um domínio hegemônico contra o modelo de uma nova cívitas. Se isso realmente representará a multipolaridade ou um modelo totalitário criado pelo grupo dos três ali, nós não sabemos. A priori, existe uma certa liberdade nesse modelo. Agora, veja, os BRICS se encontraram também nesse evento com o Shanghai Corporation Organization, com a ASEAN da Ásia, da African Union e a Liga Árabe. Todos esses caras estavam nas reuniões dos BRICS. agora, em janeiro de 2024, a Arábia Saudita se juntou aos BRICS, Egito, os próprios Emirados, os Árabes Unidos que investem massivamente no Brasil através de fundos soberanos, o Irã e a Etiópia. Então, isso está se tornando um conglomerado importante. A Turquia está analisando entrar nos BRICS e você teve a visita do chinês na Turquia que foi bastante relevante do ponto de vista político e a Tailândia também quer entrar. Sendo que também, agora, recentemente, a Arábia Saudita rompeu um acordo de petrodólares, de reciclagem dos petrodólares que ela tinha historicamente com os Estados Unidos, significando que ela poderá investir, por exemplo, em projetos também na Eurásia e também de acordo com o seu planejamento estratégico. E tudo causado pela guerra de petróleo que começa com a descoberta do petróleo de xisto nos Estados Unidos. Falaremos disso no futuro porque o tempo está se esgotando, eu estou correndo para atender o chefe, mas é muita coisa, eu preciso falar com vocês dos árabes. Então, veja, a essência dos BRICS ela assusta no momento em que ela bota o seu lema principal, que é alcançar a igualdade e a justiça internacional. E por que eu estou dizendo que ela assusta? Porque esse é o mesmo lema dos progressistas, é o mesmo lema dos tecnocratas, é exatamente o lema da comissão trilateral do Zebrinsk. Quando começa todo o programa de 73 da comissão trilateral, eles formam a comissão trilateral, eles levam uma mudança para fazer uma nova composição junto com os países do sul global, que estavam ex-colônias, e o argumento principal da multar esses grupos foi exatamente esse. Então você sente um cheirinho tecnocrata aí, você tem muitos tecnocratas na Ásia, no Japão, por exemplo, você tem muitos tecnocratas na China, e esses regimes tecnocráticos afastam você das cívitas, levam cientificismo, e esse cientificismo te empurra para um modelo absolutamente tecnocrata de controle. Não podemos esquecer que foi em 92 que o cara que era anterior ao Xi Jinping, era o Del, o Del Xi Jinping, não me lembro o nome dele, mas ele falava que o marxismo é uma ciência, né, o materialismo histórico, então ele falava que o marxismo é uma ciência. Cuidado! A gente tem que olhar esses movimentos, o Brasil tem que se posicionar, eu sempre digo que o Brasil não tem que escolher entre o A e o B, nós temos que ser a rainha virgem, nós temos que combinar com vários e não casar com ninguém e definir os interesses e os arranjos financeiros, políticos e militares que interessam ao Brasil. Por exemplo, agora, a China agora quer comprar a ave braz que os australianos tentaram comprar e depois desistiram. ou seja, há uma tentativa de desmantelamento completo das forças armadas brasileiras que já não é grandes coisas, mas nós somos muito melhores do que vários na América Latina. E o modelo que esses globalistas querem do Brasil é uma mistura de México com África, entende? Por exemplo, você ouviu falar nas forças armadas do México, na marinha do México, no sistema de defesa de aviação aeronáutica do México, zero, não tem relevância, porque ele foi sucateado pelos democratas americanos para manter uma zona de influência total. É o que está fazendo no Brasil. Todo o projeto de exterminar as forças armadas brasileiras, as polícias militares, elas vêm de globalistas que têm o interesse de acabar com a capacidade de reação militar do nosso país. Então, a gente tem que ter cuidado também com entender esse jogo real que está acontecendo. E eu peço atenção para fechar aqui rapidamente o programa, mas para falar da importância do domínio que os árabes, principalmente os Emirados Árabes Unidos, têm feito sobre a África e sobre o Brasil. Eu escrevi agora recentemente, saiu, procurem no Conjur, um artigo, vou botar no meu Instagram lá, um artigo que fala sobre a influência dos fundos soberanos e a necessidade de se regular sob o aspecto da soberania, o investimento dos fundos soberanos no Brasil, que tem feito uma farra. Nós somos um dos poucos, talvez, únicos países do mundo e que não regulamos os fundos soberanos. E eles têm comprado tudo como se fossem fundos de investimento, o que não são. Veja, eles têm um custo de levantamento de capital mais barato qualquer empresário ou qualquer empresa no mundo, porque ele emite dívida soberana. Dois, ele tem tempo para fazer dumping sem ser percebido pelos órgãos reguladores, porque ele pode fazendo aos poucos durante anos e consolidando a sua indústria. Três, ele tem capital infinito porque ele emite a moeda lá. Quatro, ele tem usado do sistema jurídico para reverter o sistema jurídico, por exemplo, tirando da justiça brasileira e levando as discussões para o campo da arbitragem. Quinto, ele pode utilizar caso necessário da sua força diplomática para resolver uma disputa comercial e até mesmo da sua força militar. Portanto, eu, caro, temos que ter muito cuidado a vender ativos para o fundo soberano, inclusive em privatizações, concessões, etc. Mas veja, os Emirados Árabes investiram, e você vai ver aqui um dado interessante, 97 bilhões de dólares na África, pelo ano passado, em energia sustentável, portos, mineração e imobiliário. Eles investiram três vezes mais do que a China. Você acha que a China está tomando conta da África? Os Emirados estão tomando muito mais. Eles fizeram uma separação para inglês, entre Dubai e Abu Dhabi. Dubai sempre teve um acordo, inclusive, de uma zona financeira que segue exatamente a Comoró e está dentro dos acordos internacionais. E aí, o que acontece? Os americanos começaram a pressionar a Dubai porque, você está aceitando muita gente aí, não sei o que, e você não. Então, eles estão jogando isso para Abu Dhabi. Então, estão jogando duas jurisdições dentro do mesmo país para atender. O resultado é que, por exemplo, antes da separação, Dubai virou a Nova York para os africanos. Eu sempre digo isso. Esses movimentos progressistas que utilizaram o compliance, por exemplo, e o sistema monetário para sanear o mercado, eles, na verdade, tiraram as empresas dos angolanos, por exemplo, que ficavam em Portugal. Em Portugal, tinha uma influência sobre eles de negócios e empresarial e vendeu e empurrou para Dubai. Isso foi jogado no colo dos árabes. Assim como as empresas estão saindo de Londres e saindo de Genebra para ter as suas estruturas em Dubai. o que está acontecendo formado por esses grupos neoliberais é a perda da influência e do domínio econômico da Europa e do Ocidente e jogando para a Orásia. Depois, uma pó e o Moro, meu amigo, e aí realmente é de matar. Mas vamos lá. Tem que ouvir da manhol, porque o movimento é esse. Os árabes estão assim, sabe quantas empresas africanas existem hoje? 26.420, segundo a própria Câmara do Comércio Dubai. Então, o ministro, por exemplo, financeiro da Somália, que é o Saad Al-Shayr, disse que Dubai é a nova superpotência financeira e que está sendo, realmente, indo o recurso para lá. Agora, veja o que está acontecendo. A Masdar, que é de energia renovável, investiu cerca de 10 bilhões em geração de energia na África. Estamos falando sempre dos mesmos itens, geração de energia, commodities e sistemas financeiros. O Badala comprou aqui a Bolsa, o projeto da nova Bolsa. Então, sistemas financeiros. Você tem a Emirates, o AE, combustível fóssil, comprando 10% do Moçambique Gás. Você teve a compra da portuguesa Galp por quase 650 milhões de euros, também pelos árabes. A empresa Et Salat, que é da Telecom, de telecomunicação, internet, etc., já está em 12 países da África. Já compraram, somente em Angola, mais de 2 mil hectares de terra para fazer imóveis, imobiliário. Na área de mineração, você tem uma empresa chamada Mining International Hold Company, que já é um gigante. Ela pertence a um conglomerado da ABD, que são mais de 250 bilhões de valuations. Agora, cuidado. Ela é comandada por nada mais, nada menos, do que pelo senhor Shew Tarnum Bin Zayed, que é o conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes. O conselheiro de segurança nacional comanda uma empresa de mineração. Você entende? Essas coisas estão sendo interligadas com o domínio dos sistemas de commodities, energia e financeiro. Por quê? Porque está se planejando uma guerra. Está se planejando uma guerra quente, longa. Nós vamos ver isso agora no final. Vou correr aqui, vou correr, senão os caras não deixam mais a fazer o programa. Ele já tem minas na Angola, Quênia e na Tanzânia. E agora, o mais importante, quero que você preste muita atenção nisso. Dubai Portes, que é a empresa de portos, já tem portos em 12 países africanos e eles já operam portos que vai de Moçambique no Oceano Índico até o sul da Argélia, lá no Mediterrâneo Norte e Angola no Atlântico. Eles basicamente circularam a África. Eles já estão cercando o continente com portos que podem ser para escoamento de alimentos, energia e até mesmo militar, inclusive para o Atlântico. Alô, Brasil? Tá? E em 2017, aí você fala, pô, mas são investidores, são fofuchos, eles só estão investindo. Pois mesmo, amigo, em 2017 eles foram expulsos, a Dubai Portes foram expulsos de jibouti na África para uma acusação de colonialismo. Aí você fala, mas isso é coisa de fofoquinha política. Tá bom, 2019 e 2020, os Emirates foram acusados de dar suporte militar para um senhor chamado General Khalifa Raftan, que na verdade era um senhor da guerra, um warlord, sei lá o que, da Líbia, e que atacou, atacou Trípoli. Eles, obviamente, os caras negaram. porém, também foram acusados de abastecer o Sudão armando o general Mohamed Randan da Galo. Veja, há movimentos políticos por trás desses investimentos. Sem dúvida que há. Você tem, por exemplo, eu posso dizer para você que, por exemplo, no caso do Nova Bolsa, você teve uma tentativa do Congresso Nacional de conversar para ver o que poderia ser feito para melhorar a legislação para a entrada de concorrentes. E o movimento do Fundo Soberano aqui foi dizendo não, 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 eu estou conversando com o Eduardo Paes porque é ligado ao Lula. A verdade é o contrário. Conversaram com o Lula, mandou para o Paes. Você entende? Porra, ajuda o meu aliado aqui. Então, nós temos um movimento geopolítico claro nessas conversas. É óbvio que sim. Então, eu volto a dizer que o resultado desses movimentos tem que ser analisado com muito cuidado. O resultado, o resumo da nossa história aqui é que de fato a Eurásia está se preparando para uma nova civitas porque ela não quer a civitas do oqueísmo sum. Ele não quer essa civitas progressista. Ao mesmo tempo, eles não confiam mais na capacidade do Ocidente de organizar uma ordem global, um arranjo global capitalista em função da legislação de complice, do abuso de fechamento de contas, do abuso do sistema monetário como arma. Então, eles falam, cara, o seu sistema monetário não é mais eficiente para você ser confiável. Vamos criar os nossos meios de pagamentos, o nosso sistema monetário, o nosso sistema energético, o nosso sistema alimentar. Parabéns ao Biden, ao Obama, né? Parabéns à turma do Qual o Problema? que também vive aqui na Faria Lime, no Leblon, no Rio de Janeiro e na Faria Lime aqui de São Paulo. Parabéns a vocês, que vocês empurraram junto com esses caras o Ocidente para um suicídio. E agora, eles estão precisando para manter o poder e o controle do sistema, eles precisam exatamente trocar um sistema monetário que a Eurásia não aceita. Ela pode até aceitar o sistema de queda de carbono, mas ela tendo a hegemonia no controle dessa moeda. Então, nós vamos viver essa disputa e vamos ver essa briga e eu diria para você que você pode perguntar há uma solução para a saída de uma guerra quente? Ah, eu não tenho dúvida que é um refresco, uma alegria a Europa ter guinado à direita. Como se os Estados Unidos voltasse à direita, como o Brasil voltasse à direita e voltasse aos conceitos de patriotismo e de soberania nacional e de arranjos estratégicos que irão fortalecer os países, a população e cada um irá começar a criar o seu diferencial competitivo ao invés de ficar se juntando nesse modelo neoliberal. Porém, os neoliberais estão em pânico, é o que eu disse no início do programa com a questão do jornal. Eles estão em pânico, eles querem continuar no poder nessas estruturas globalistas com controle e querendo implementar esse novo civitas, o bloqueismo sum, que está aí na revolta para o aborto, para facilitar o aborto, para matar bebê. toda essa panela cultural é a reação neoliberal. Não percam a ideia de que os árabes, sim, são uma preocupação, talvez a maior, maior risco para o Brasil seja esse avanço dos fundos soberanos árabes e nós temos que ter cuidado com... Veja, não é para não ter os caras, não conversar com os caras, mas é para saber tirar dele aquilo que interessa ao Brasil sem nos colocar em risco. E nós temos que começar a criar um novo arranjo político que permita que nós participemos desse novo arranjo que está sendo feito de forma que privilegie os nossos interesses e a nossa segurança energética alimentar. Essa é a realidade. E quando eu digo que é visível uma guerra quente, eu quero que você preste muita atenção no fato mais importante que saiu nos últimos meses, que foi a troca do ministro da guerra russa de um militar para um economista. Nós não podemos esquecer que todo o modelo de GDP, todos os números que nós vemos hoje, PIB, GDP, foi baseado numa solicitação do Keynes para criar uma economia de guerra para poder entender como se participaria de uma guerra longa sem sacrificar tanto o povo de maneira que se otimizasse a utilização dos recursos energéticos. E esse foi o grande diferencial dos aliados. Os alemães não tiveram isso. Isso foi uma bagunça econômica na Alemanha porque ele era comandado exclusivamente por militares e não tinha essa otimização econômica. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo dos árabes, por exemplo, membros do Conselho de Segurança Nacional participando de empresas de commodities, mining, olhando reservas, compra de petróleo, áreas de portos. Isso é uma economia de guerra, estrutura. Como é que eu mando alimentos? Como é que eu mando petróleo? Como é que eu mando gasolina? Como é que eu mando e circulo bens entre esse conglomerado de países que faz parte agora do BRICS e que irá se opor e isolar Europa e Estados Unidos? E como é que eu luto com o Japão? Quer dizer, essa dinâmica da logística está sendo feita. Mas não é só uma logística de commodities. Por isso que a entrada do Andrei Bezlov como ministro de guerra sendo economista representa um aprendizado histórico enorme do que é participar de uma guerra na maximização dos recursos energéticos e financeiros de um país sem que se perca se exija um sacrifício desproporcional à população. então sim o mundo está se preparando para uma guerra quente longa muito longa. É determinístico? Não. Acredito realmente que se a Europa assumir a direita na Europa os Estados Unidos idem e o Brasil a gente espantar esses neoliberais ou queistas esse progressismo à esquerda como um todo você vai ter uma volta de um patriotismo que irá começar a consolidar certos aspectos investir nos diferenciais voltar a formar engenheiro se preocupar com a indústria bélica brasileira voltar a uma nova cívitas e isso evidentemente vai impor uma força e um respeito que o Ocidente sempre impôs e aí uma nova configuração pode vir inclusive de repente dos russos se aliando no futuro com uma clássica diplomacia trilateral que já foi feita nos Estados Unidos no passado para frear a China nos árabes ou os árabes conosco você tem várias configurações possíveis o fato é que essas configurações só existem se a gente for forte se a gente for fraco a gente vai ser conquistado meu caro é tão simples quanto isso então nada está perdido a direita a volta à direita e a manifestação popular de conceitos contra essas cívitas que está surgindo é absolutamente essencial o que nos dá uma tranquilidade que as mais notícias podem ser postergadas e até mesmo evitadas enfim esse é o nosso geórdia dessa semana um grande resumão do Foro de São Petersburgo do BRICS e da entrada dos árabes na África não deu tempo de falar da entrada dos chineses na África farei nos próximos programas e vamos seguindo com o nosso geopolítica afastando e espantando essa pauta desse extremismo ambientalista desse progressismo e dessas cívitas woke sum que vão pra casa do cacete até o próximo Geo Economia Geo Economia Tchau.